Agora acho que vai O alarme é falso de novo Anda meio metro e para O alarme é falso de novo Embora, simbora, simbora 34 quilômetros Do próximo posto Se for o posto que eu estou pensando Aí vai estar no horário De passar o guarda Se não for Seu madeira está no sal Pior que o O meu chefinho lá mandou mensagem Que ia descarregar hoje Amanhã, quer dizer que é feriado Ia trabalhar normal A descarga E eu caí na besteira de prometer para ele Que amanhã de manhã Estava lá para descarregar Você está doido Ele fica contando com o caminhão Para carregar outra carga Deixa a carga separada no pátio E o seu madeira não chega Da B.O. Está ali o caminhão que eles estavam tirando Estombando BRF está ali Ah, vamos engatar aquele cavalinho Que está ali do lado Vai ser 13 horas Ai, que beleza Graças a Deus Passamos, gente A fila aqui deve estar pequena Porque só estava liberando desse lado Estava liberando do nosso lado lá Aí agora começa a doidiça A hora que acabar a fila A doidiça de De ultrapassar em lugar que não pode Fazer o que não deve Ai, ai Para tirar o atraso Pois que eu vim do Miritituba Nunca mais tinha filmado Uma filinha dessa Você está doido Lá na fila do Miritituba É só no bicho Aqui não Que tem tudo misturado Devagar porque pode sair Um doidinho de pé Ai Só não dá problema Agora ali está fácil Mas ele vai parar de novo Para poder tirar aquele Aquele cavalinho De lá E engatar o outro Cavalo Vê como é que a fila demora Para responder Já parou de andar Essa fila Aí Eles Começou a nossa E agora que está respondendo Aqui atrás Os caminhões Para Qual espaço Daqui se sai O pessoal demora Muita Para sair Do canto Pensei que essa fila Está pequena Porque estava liberando Da desse tamanho Imagina Atrás de nós Como é que está Você está doido E aí E aí E aí Parece que está terminando a fila ali. Yes! Então é isso pessoal, fila aí no acidente aqui na rodovia 365, de costa para a Paz de Minas, de frente para a Uberlândia, proximidade do posto Doidão. Segundo a galera falou na rádio aí, foi aquele 113 ali com o Vectra. Não sei se teve vítima ou não, demora que não tenha tinta. Beleza pessoal? Não esquece de deixar o joinha para nós ficarmos contente, para nós ficarmos felizes. E tudo de bom! Parece que agora vai andar, vamos ver. Vou mostrar a linha para vocês aí. Esse cara estava falando no rádio que foi um acidente, né? Um Vectra e um caminhão. Parou de novo, puxeta doido. Dá para entender, de lá para cá já veio um monte de gente. Só daqui para lá que fica esse engancho aí, gente. Quatro horas tem restrição, agora já é duas horas. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 gosto agora vem que a final é todo mundo quer sair e a fila no ano posto doidão pra quem conhece a região aqui sabe onde é que nós temos o pato de mina já ficou lá atrás o berlândia está ali na frente o berlava também e o nosso destino que é rio claro tá bem lá na frente e nós temos que entrar na pista dupla para estar salvo da restrição e a restrição começa às quatro ai ai eu tava tudo nos conforme essa parada que não tava no e o planejamento é parou de novo não adianta eu vou mandar vir lá pra cá agora será de novo outra vez mas a fila de lá pra cá já veio três quatro vezes e a nossa aqui não vai nenhum o outro ali cortou a frente do boiadeiro agora fica mandando ele passar a arma pra ele Vamos lá. Vamos lá. Estão sossegados. É, não vai andar não, viu? Estão sossegados. Não vai nada, só alarme falso. Só uma puxadinha pra frente de nada. Estamos aqui bem pertinho do posto doidão, BR365. De costa pra parte de Minas, de frente pra Uberlândia. Tudo parado. Você tá doido. Quando dá uma andadinha, a gente anima pensando que vai andar. Mas não vai não. É só algum caminhão que entrou pra dentro do posto ali. Aí dá vaga na fila. Fila no Catitinho. Tá, pessoal. É isso. Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês aí. Tchau. 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 Tchau.